Olá a todos do canal Hot Notícias. Pessoal, é o seguinte, vamos falar nesse vídeo, às vésperas do BBB. Vamos falar sobre a entrevista que tivemos ontem no programa Altas Horas com o Sérgio Grosman, aonde reuniu vários campeões das edições do Big Brother Brasil, ok? Já responde aqui pra mim, vocês curtem o BBB? Sim? Não, dá uma pausa no vídeo, vai, responde aqui, disser com o assunto e vamos de vídeo. E pessoal, eu também lembro a vocês que mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever no canal. Então, também se inscreve aqui agora, rapidinho, não custa nada, é 0800 de graça e deixe seu like. Pessoal, vamos lá. Tivemos nada mais, nada menos que Fernanda Kiola, do BBB 13, Gleice Damasceno, do BBB 18, a queridíssima Gleice, Rafinha, do BBB 8, Max, do BBB 9, Domini, do BBB 3, Marcelo Dourado, do BBB 10 e Diego Alemão, do BBB número 7. Mas, essa foi a turma que compôs aí a entrevista com o Sérgio Grosman. Ao G-Show, o Fernanda Kiola acabou brincando. Aqui está o mineral, hoje tem que ter segurança reforçada na Rede Globo, porque nunca vi tantos milhões. Estou muito feliz de estar aqui. Nós fizemos parte de um grupo muito seleto, somos 18 pessoas, em um universo de quantos brevês? Ganhar um prêmio e receber uma votação pública é muito amor, movimenta muitos corações, disse ela. O alemão disse o seguinte, que nunca mais se envolveu com mais de duas mulheres, uma já é complicado. Imagina duas, é verdade. Voltando aqui, a Fernanda Kiola, ela acabou brincando, dizendo que está solteira e encalhada. E ela acabou recebendo uma cantada ao vivo aí de Rafinha, o participante que ganhou o BBB número 8. Tadinha, é muito feia, né? Só que não. Já Marcelo Dourado lamentou não poder mostrar quem realmente era no BBB que ele participou. Não me fiz compreender. Ele foi o vencedor da edição de número 10. E ainda disse que foi uma profecia ganhar o programa. Agora, nossa queridíssima Gleice Damasceno, que foi a campeã do último BBB do Brasil, e que nós aqui do canal fizemos toda a cobertura dele, inclusive dizendo quem seria eliminado, quem seria o campeão. Antecipamos tudo e acertamos 100% modéstia à parte, baseado em enquete. Ela disse que a vida dela mudou muito depois do BBB. Gleice disse também que a emoção de voltar ao BBB 18 foi maior do que a de ganhar. É inesquecível realmente a vibração que ela teve quando ela soube que ela estava no BBB novamente, né? Realmente é inesquecível. E pra finalizar, Gleice disse ainda que está fazendo teatro e acabou brincando. Alô, Glória Pérez. É, quem sabe aí não pinta alguma oportunidade pra ela, hein? O que vocês acham? Ela merece uma chance? Deixa aqui a sua opinião nos comentários. Deixa o seu like para o vídeo. Se inscreve no canal. Repito, mais de 80% das pessoas se esquecem de se inscrever. Então clica aí. Não custa nada. É 0800. Porque aqui no canal vamos colocar tudo do BBB 2018. Inclusive, já temos alguns vídeos aqui. Esquenta BBB, digamos assim. Um grande abraço a todos.